Olá amigos e amigas e simpatizantes do Partido Socialista Brasileiro. Hoje queremos falar sobre um plano estratégico para retomar o crescimento da economia gaúcha, tendo como foco o fortalecimento da indústria. Nós não desprezaremos o agronegócio. Nossa proposta será de agregar valor à sua produção. E isso depende basicamente da inovação tecnológica e do desenvolvimento da agroindústria. A indústria é a atividade que tem maior impacto em termos de agregação de valor à economia. No Rio Grande do Sul, segundo dados do Departamento de Economia e Estatística da Secretaria do Planejamento, a agropecuária produziu com 10,9% do valor agregado bruto da economia estadual em 2002, contribuição que caiu para 9% em 2018. Enquanto a contribuição da indústria variou de 26,6% a 22,4% no mesmo período. O único setor que aumentou sua participação foi o de serviços, que foi de 62,5% para 68,6%. Mas a maior participação do setor de serviços não nos deve confundir. As atividades que mais agregam valor, que são as de pesquisas, educacionais e atividades relacionadas, dependem diretamente da atividade industrial. Já o valor agregado bruto do setor agropecuário, que sozinho representa quase 10% do total, se for somado ou da agroindústria, chega a quase 30%. E isso mostra que, apesar da importância do setor agropecuário, o motor da nossa economia é o setor industrial. Mas se olharmos para a participação relativa de cada um desses setores, para o volume total de riquezas produzidas, veremos um dado preocupante. Entre 2002 e 2018, a participação da indústria aumentou apenas 0,4%. Da agropecuária aumentou 74,5% e a dos serviços 38,8%. Em resumo, nosso Estado está voltando a ser um produtor de matéria-prima. Isso significa que devemos desprezar o agronegócio gaúcho? Evidente que não. Devemos tomar uma iniciativa para agregar valor à sua produção. E, com certeza, isso não se resume à agroindústria. Até recentemente, tínhamos o principal parque industrial do Brasil em setores como automação industrial, implementos rodoviários, máquinas e implementos agrícolas, entre outros. O segundo, em áreas como indústria naval, eletroeletrônico, metal mecânico. E o terceiro, em geração de energia eólica. E o quarto, em veículos, automotores leves e alimentos. Apenas para citar alguns exemplos. É essa base industrial que está perdendo importância, tanto na economia regional, quanto na economia nacional. Recuperá-la é o nosso principal desafio. Por isso, propomos uma nova abordagem, baseada em um fomento a setores estratégicos com grande potencial de mercado, para os quais o Estado já conta com capacidade de desenvolvimento e inovação tecnológica. Trata-se de uma visão integrada do desenvolvimento econômico com a base da indústria, gerando demandas que mobilizam nossas cadeias produtivas. Entendemos que esses setores estratégicos são a indústria da saúde, o agronegócio, a indústria de alimentos, de produção e de distribuição de energia. Transportes, logística, mobilidade urbana, indústria aeroespacial, de defesa e as tecnologias sociais. Necessitaremos, então, de pesquisa, inovação e tecnologia de ponta, como as nano e biotecnologias, inteligência artificial, novos materiais, entre outros, que incidirão positivamente em setores econômicos tradicionais, como, por exemplo, o do calçado. É assim que evoluiremos para uma economia capaz de gerar os excedentes econômicos que garantirão um crescimento sustentável e benéfico a todos os gaúchos. É assim que construiremos uma economia criativa. E você, o que pensa sobre isso? Até a próxima semana.